E lá vai mais um vídeo pro canal de como acontece um dia de show comigo, como é o trajeto, quando chega lá os bastidores Então fica por aqui e vamos pro vídeo agora, estamos saindo de viagem agora Então, como eu falei, já estamos na estrada, o primeiro show de hoje, são dois shows, tem show hoje, tem show amanhã O show de hoje é na cidade de São João, São João do Sapugim, nunca fui olhar, primeira vez Acabamos de sair de casa, já estamos na estrada, o carro já está daquele jeito que vocês conhecem Pipado de coisa, parece que a gente vai fazer um acampamento, mas a gente só anda assim, né? E Marcelo, continua animado, né Marcelo? Pelo visto, dirigir agora aproximadamente umas 4 horas e meia, né Marcelo? Começando agora Isso aí, né Marcelo? Isso aí Tudo de bom, viu Marcelo? Deixa eu olhar pra frente Por favor, né? Porque aí eu agradeço, olha pra frente mesmo, tá seguindo Conseguimos observar Não me engasquei, eu acho que foi com o negócio do agotronado Conseguimos observar Menino, eu não tô conseguindo falar pro lado de cá, não, viu? Eu, hein? Não vem pra continuar Como sempre, eu marco um horário e nunca consigo sair, mas olha, tudo certo Eu marquei de que horas hoje, Marcelo, pra sair de casa? 10 horas De que hora tu chegou lá em casa? 9h55 De que horas a gente saiu? 10h55 Aí, mas o negócio é acontecer, tá no meio de caminho já Simples A pressa é inimiga da perfeição, não é isso? É verdade Não, tio, bem, tá vendo? Gente, é impressionante Eu não sei o que é isso, né? Porque eu começo, começo a fazer uma coisa Eu começo, lembro de outra É muita coisa na minha cabeça, Marcelo Gente, a pior parte da estrada da viagem É quando a gente pega estradas assim Que é só uma mão Aí pega caminhão Menino Marcelo, fica louco, hein, Marcelo? Querem passar por cima Não, Marcelo, você é louco de passar por cima? Marcelo, o que que tá acontecendo com você, Marcelo? Você tá muito ignorando, muito brabo, Marcelo Eu, hein? Botar você pro psicólogo 300km ainda pra chegar Me diz uma coisa, Marcelo Você tá fazendo entrevista É pra tu ser acalmado Meio de caminho Tá meio nervoso, né? Diz aí Vai com calma Não tem pressa não, Marcelo Não tem pressa não, Marcelo Vamos lá Como é que você tá sentindo? Como é que tá a expectativa Pra esse show de hoje? Me fala aí O que você tá sentindo? Abra seu coração Pra ser show Não, pra ser show a gente sabe porque a gente tá indo fazer um show, né? Se não for show já é complicado Aí a outra parte Tudo bem, Marcelo Marcelo tá estressado Porque quando ele tá na pista Coisas que a gente só encontra na estrada Só tudo esse negócio Camula Tu ia quer arragar o outro visor, Marcelo? Que isso? A gente já ia, Marcelo Tu é meio fraco, Marcelo Eu, hein? Nossa, o Marcelo voltou pra atorar Vem que ele disse que tava morrendo de fome, viu? E aí, Marcelo Depois desse almoço Tu recuperar as suas energias O que é que tu tá aí? Eu quero saber Porque tu tá com esse lençol, né, mãe? Já vai dormir Amigo, é porque você recuperou suas energias Agora eu vou recuperar as minhas, né? Teu condições? Ou não? Toda vida é isso Teu condição de dormir agora, Marcelo? Qual é que tu me chama? Vê se eu não vou responder Mas tu tem, tá? Deitar até mais aqui um pouco o banco Menino, a gente que eu vou chegar lá É com o pescoço do velho Isso É com o que você chama, Marcelo? Olha aqui Mais foco pra frente Gente, a parada de agora Foi na casa da minha prima, Alícia Ela que vê todos os vídeos do YouTube, né, Alícia? Como é que é? Fala aí pra mim Eu assisto todos e vão repetindo Vai repetindo, né? Pois isso aqui é um vídeo do YouTube Você está no vídeo do meu canal, Alícia Cadê a animação, Alícia? Alícia, você desce o truque agora, que foi? Você não está desanimada, não, é? Alícia, vem cá Eu disse o negócio da tua, Alícia Esse é o vídeo do meu canal, ei Tu não está lá na animada, né? Está espésima, hein? Aí tu gosta dos vídeos do YouTube, Alícia? Me conta os detalhes aí Gosto Sim, me diz o que eu estava fazendo aqui agora O que? Vem tudo isso aí, Tava dizendo pra mim Estava olhando o meu carro Você disse que fulano tem o que? Teu amigo tem o que? Tô amigo que completou todas as... Sim, qual é o nome do povo? O nome do amigo que completou? Não É o nome dos negócios que tu disse aqui Que completa Que completa? Esse daqui que está flutando aqui Não entendi agora Não entendo não, viu? É vários Tá bom, diga tchau pro galera do YouTube Tchau Um pouco desanimada, hein, Alícia? Do Brasil, ó Todo mundo gosta do Brasil Achei um pouco desanimada, hein? Tchau Não gostei muito dessa não, hein? Vamos de novo mais uma vez Que eu achei desanimada, hein? Tchau Melhorou Gente, e agora? Acabei de chegar no circo aqui do show de hoje já Aí sempre que eu chego no circo Eu chego agora assim Por volta de umas 4h30, 5h Às vezes sempre eu tenho que fazer uma passeata nas ruas Aí tá ali o carro de som Eu vou em cima do carro de som Porque tem muitas cidades que eu chego Que as pessoas não acreditam que eu estou na cidade Vocês acreditam? Mesmo postando os stories, fazendo as coisas Aí tipo, toda cidade que eu chego Eu tenho que passar nas ruas Aí vou agora Passar nas ruas E mais tarde eu volto pro show aqui Vou só olhar e realmente acreditar Que eu tô aqui E mais tarde eu vou pro show Que vai ser top demais E mais tarde eu volto Vou mostrar tudo pra vocês Estou aqui agora antes da passeata Minha amiga, chega Volta e volta Não vá agora não Vem pra cá Estou aqui com minha amiga Se apresente Olá, Gilmara Gilmara E aí, Gilmara, como é que tá a expectativa de hoje? Opa, Mariano E o pessoal comentou muito na cidade Muito, muito, muito Isso aqui é um vídeo do meu canal de YouTube Você vai sair no vídeo, viu? Então até mais tarde, né? Tchau, tchau Agora acabamos de chegar aqui em São João de Samburgi Miguel tá ali se organizando pra fazer a passeata Vai subir no paredão Acabamos de chegar aqui no circo Você só fuleiragem agora Gente, acabei de tomar um banho Troquei de roupa Na verdade tô sem roupa Tô aqui deitado, ó Tô aqui no hotel já Descansando Pra me organizar pro show Já, já Ai, eu tô com a... 40 minutos pra aproximadamente Uma hora pra descansar Aí me organizo já Pra ir pro show Agora Já, já Vou aparecer pra vocês Pronto Galera, eu sou muito ansioso Essa pra mim é a pior hora Ficar aqui no hotel, sabe? Porque Às vezes eu quero dormir Mas eu não consigo Porque eu fico um ansioso Um aflito Pra fazer logo o show Pra saber quantas pessoas tem Pra saber se o pessoal tá animado Aí uma aflição louca Aí eu fico aqui, ó Essa hora demora agora pra passar, viu? Mas se Deus quiser vai dar tudo certo E já, já vou mostrar pra vocês Uma plateia muito animada Lotada Ixi, eu tô animado demais, viu? Lembrando que o show hoje é na cidade de São João Do Sábado G, Rio Grande do Norte Primeira vez aqui Eu quero ver... Eu quero ver o meu pé Não vou assistir Não vou assistir Não vou assistir Vamos ver o meu pé Eu quero perguntar mais novos Eu quero ver o meu pedaço Fala galerinha, fazendo show hoje pela primeira vez na cidade de São João do Sabuji E olha só que recepção Alô galerinha Alô, São João do Sabuji Agora é Miguel S. Conselho Aê! Alô, São João do Sabuji E bom dia galerinha do YouTube Já estamos aqui pra mais um dia A gente tá chumando café, animação total, hein Marcelo? Total Total, hein Marcelo? Mesmo na hora que o William tá triste, hein Marcelo? Aumenta a hora que tu fica mais animada, hein Marcelo? Agora eu tô feliz, hein? Sim, disposição a tomar, total, hein? A gente tá precisando tomar um energético pra você, disposição Melhor essa sua disposição aí, hein? Também Comer a tapinha aqui agora Obrigado E play no segundo dia de show Acabamos de chegar aqui no hotel que a gente tá hospedado Já tomamos café da manhã Agora a gente vai descansar mais um pouco, aproximadamente até meio-dia Aí a gente almoça e já vai pra outra cidade do show de hoje Marcelo, pelo amor de Deus Como é que tu faz uma coisa dessa que basta tomar esse café? Não tem ninguém aqui embaixo Tá atacando essas bolachas, né Marcelo? Diz aí Come que nem a peste, menino Eu, hein? Entendo que tu uma apareceu A gente vai provar a outra, né? Isso Não, mas prova, aproveita e vamos lá Vamos lá Deixa eu ver Boa com um zoom aqui Em vez de ver Sim Mas tá de boa, né? Marcelo acabou de tomar café Mas agora já tá detonando o negócio aqui da... Marcelo, olha Uma pista de esqui Vai ali pra gente ver Pisa nela É sério É de boa Relaxa, cara É só tu pisar Que tu vai esquiar Tu vai ver Legal E aí, galerinha do YouTube Igual meu amigo Fuxiguinho fala Já cheguei no outro circo do show de hoje Já estou aqui no circo, ó Aí já já vou fazer a passeata O pessoal me vê Acreditar que realmente sou eu Que tô aqui no circo hoje E vim assistir o show, né? Gente, mas eu fiquei sabendo Algumas pessoas comentaram Eu não sei se é verdade Que tipo, antigamente os circos tinham um negócio de... Tipo, dizia que tinha um artista no circo E botava uma pessoa fantasiada Um negócio assim Aí parece que isso pegou Realmente pegou mesmo Porque o povo às vezes não acredita Mesmo quando eu gravo vídeo Que eu tô no local e tal O pessoal não acredita Aí vou passar na passeata agora Passando nas ruas Cumprimentando o pessoal O pessoal acredita E me puxou mais tarde E vamos agora pra passeata Chegou o trio E até o Maranhão tem no trio, viu? O Maranhão nem papo comigo quer O Maranhão tem o Maranhão Isso, o Maranhão tá com toda, viu, Marcelo? Chegou o Maranhão O Maranhão пам O Maranhão tem noiri O que é isso? … Está bom, Cabi, está bom! Cai na roxinha! Eu só queria essa tua de presente. Não, eu tô, eu vou lhe dar. Deixa eu ver como é. Meu empréstimo, meu cartão, meu auxílio, eu vou lhe dar tudo… Pela toalha? Não, mas eu ganho a toalha. Calma que eu tô citando as propostas. E você? Tu vai dar o quê? Tu vai dar o quê? Meu cartão, meu empréstimo. Eu tenho cartão também. Eu tenho cartão também. Empréstimo, com certeza. Eu tenho empréstimo, auxílio. iPhone. Não, não, não. Eu tô oferecendo mais. Eu tô oferecendo mais. E aí, quem vai ganhar a toalha? Quem vai ganhar a toalha? Não, eu vou ganhar a toalha. Não, eu vou ganhar a toalha. Vamos fazer uma votação. Quem pegar primeiro? Ximari. Menino, vai derrubar a cerca. Chega, parte do bê, cancela a toalha. Marcelo, cancela essa toalha, Marcelo. Menino, a criança. Menino que é esse. Menino. Senhor do céu, vai pro YouTube. Ximari. Dô a toalha buferada. Minha gente, eu nunca pensei que uma toalha fosse fazer tanto muda assim. Eu nunca pensei que uma toalha fosse fazer tanto muda assim. Ela pediu tomar cueca. Aí como é que eu vou pra casa sem roupa? Diga aí. Marcelo, resolve. Vamos embora. A gente tira agora.